Basicamente o React, ele funciona com dois principais conceitos aqui que todo mundo que programa com o React tem que aprender, que são componentes e propriedades. Basicamente, componentes são formas da gente separar nossa aplicação em vários blocos. Se a gente olhar, por exemplo, aqui para o layout que a gente tem que desenvolver, o que eu consigo imaginar aqui que eu poderia separar em um código menor, digamos assim, né? Componente, geralmente a gente vai separar eles, criar componentes em duas situações. Primeiro, quando eu consigo perceber um padrão de repetição, ou seja, quando eu tenho algo visualmente que se repete na tela várias vezes, e aí eu consigo abstrair aquilo dentro de um arquivo e repetir aquilo várias vezes, como se eu estivesse criando um novo elemento no HTML. Ou, em outra situação, que é quando eu consigo desconectar uma parte da minha interface de outra, porque elas não se conversam entre si. Elas são duas partes da interface que é quase como se elas pudessem existir separadamente, uma sem a outra. Então, se eu for pensar aqui, por exemplo, o meu cabeçalho aqui da aplicação, ele é algo que permite que o usuário faça a navegação aqui, né? Entre duas telas de eventos e participantes, mas esse cabeçalho, ele não necessariamente precisa existir junto com essa lista de participantes. Correto? Porque se eu estiver na página de eventos, essa lista de participantes não vai existir. Vai existir uma outra coisa aqui, que é a lista de eventos. Ou seja, eu poderia criar um componente aqui para o meu cabeçalho e um componente para a minha lista de participantes. Além disso, eu consigo também perceber aqui coisas que são um padrão de repetição. Por exemplo, cada linha aqui da minha tabela, você pode ver que ela tem exatamente o mesmo layout. Além disso, cada um desses botões aqui embaixo, você pode perceber que eles têm praticamente o mesmo layout. Inclusive, eles têm praticamente o mesmo layout desses botões que eu tenho aqui dentro da minha tabela. Só muda um pouquinho ali a cor de fundo. Então, a gente vai percebendo esses padrões de repetição dentro da nossa aplicação. E com isso, a gente pode ir separando nossa aplicação em componentes. O que são componentes, antes de mais nada, né? Pensando aqui a nível do React. Componentes nada mais são do que funções que retornam HTML. Nada mais do que isso. Componentes, eles podem ser facilmente comparados a elementos dentro do HTML. Como por exemplo, se eu for aqui dentro do meu app.tsx, né? Que é onde eu tenho o meu primeiro componente, que é a minha aplicação em si, né? O React por si só, ele é um componente que depois vai sendo dividido em mais componentes, né? Mas aqui dentro, por exemplo, eu posso pensar que todo elemento do HTML, ele é um componente que compartilha um estilo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dentro do return, quando eu quero colocar mais de um código HTML, né? Mais de uma linha de código HTML, eu sempre boto parênteses. E aí dentro eu boto, né? Então, por exemplo, div. Dentro da div aqui, eu vou colocar, por exemplo, se eu colocar aqui um botão, escrever test. Veja que vai aparecer na minha tela aqui, test, certo? Se eu replicar isso aqui várias vezes, eu vou ter vários botões de test, certo? Se eu botar um parágrafo aqui, escrever oi, eu vou ver que oi tem um estilo totalmente diferente. Ou seja, quem determinou que esses componentes, né? Que esses elementos têm estilos diferentes e até funcionalidades diferentes, foi exatamente o nome da tag que eu utilizei, certo? E agora com o React, eu posso criar meus novos componentes. Como é que eu faço isso? Olha só, eu posso criar aqui em cima uma função. Por exemplo, vamos criar aqui meu botão. E aí veja aqui, todo componente, ele precisa ter obrigatoriamente a primeira letra maiúscula, ok? E aí ele vai ser simplesmente uma função que retorna alguma coisa. Por exemplo, vou retornar aqui um botão e dentro dele eu vou escrever meu botão. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar esse nome meu botão e usar ele aqui dentro do meu código como se ele fosse uma tag HTML. Então eu boto sinal de menor, meu botão. E aí, como ele não tem nenhum conteúdo, né? Eu posso fechar ele na tag mesmo. Assim como a tag image, por exemplo, ou a tag input, né? Que ela pode ser fechada nela mesma porque ela não tem conteúdo, digamos assim. Certo? Salvo aqui. Veja que agora aparece meu botão. E eu posso replicar esse componente várias e várias vezes. E agora eu vou ter esse meu botão repetidas vezes na interface. E se eu trocar o texto desse botão, como por exemplo, para teste e salvar, veja que o conteúdo de todos os botões que estão na interface, eles mudam automaticamente. E é aí que a gente começa a perceber as vantagens de criar um componente. Quando eu tenho um elemento que visualmente, por exemplo, ele se repete várias vezes, eu posso criar um componente. Porque assim, se eu vier aqui nesse botão e trocar o estilo dele, né? Colocar algum CSS nele. Por exemplo, vir aqui no índex CSS. Criar um estilo, botão, e colocar um background nele de verde. Vier aqui e colocar uma classe nele. E aí, uma das coisas importantes é que a gente não usa class. A gente usa class name. Porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Mas a gente usa basicamente a mesma coisa. Só troca class por class name, ok? E aí, a gente vai botar aqui, botão. Que foi a classe que a gente criou. Veja que automaticamente todos os botões já tem esse fundo verde. Porque a gente trocou ele no componente principal. E aí, outra coisa que é muito interessante é que todo componente, assim como as tags no HTML, eles podem receber atributos. Então, vamos lá. Quando a gente cria uma tag no HTML, por exemplo, a tag image, certo? A tag image, ela recebe um monte de atributos. Não recebe, por exemplo, source, que é o endereço da imagem. Ela pode receber height, que é a altura da imagem. Ela pode receber width, que é a largura da imagem. Ela pode receber uma série de atributos. E os componentes aqui no React não são diferentes. Só que quando a gente está enviando atributos para um componente, a gente chama isso, na verdade, de propriedades. Então, por exemplo, se eu enviar aqui para o meu botão um atributo, por exemplo, texto. E veja que ele funciona exatamente como um atributo no HTML. Eu envio o nome do atributo que eu quero, igual, e passo o valor. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever, clique aqui. E eu quero exibir esse texto aqui dentro, no lugar desse teste. Como que a gente faz isso? Eu basicamente vou receber todos os atributos que eu estou enviando para um componente, através aqui dos parâmetros da função. A gente chama isso de propriedades. Então, aqui eu vou receber as propriedades. E dentro desse props, se eu vier aqui e dar um console.log, e for aqui no meu inspecionar elemento, veja que ele mostra exatamente que os meus props são um objeto. E dentro desse objeto eu tenho texto, clique aqui. Que é exatamente o que eu enviei. Ou seja, todas as propriedades que eu envio para um componente, elas são convertidas em um objeto, que é recebido aqui pelos parâmetros desta função. E dentro desse objeto eu tenho acesso ao texto. Aqui eu estou usando uma extensão chamada console.ninja. E aí deixa eu dar uma olhada aqui nas extensões, que talvez faça sentido você usar. Essa console.ninja é legal. Quando eu boto um console.log no código, ele mostra o console.log aqui no Vascode. Eu quero então mostrar esse texto clique aqui dentro do botão. Como que a gente faz isso? Se eu vier aqui no lugar de teste e escrever props.title, salvar, veja que não vai funcionar. Ele vai escrever exatamente o texto, props.title. Porque esse props é uma variável. Se eu quero mostrar uma variável JavaScript dentro do meu código HTML, eu sempre preciso colocar por volta dela chaves. Então toda vez que eu tiver um código JavaScript dentro do meu código HTML, eu sempre vou utilizar chaves. Salvo aqui agora. Veja que deu erro. Ele ainda não conseguiu mostrar, porque não é title, é texto. Salvo. E agora está ali. Clique aqui. Agora se eu repetir esse botão trocando conteúdo, botão 2, e esse aqui vai ser o botão 3, salvo. Veja que eu tenho 3 botões com o mesmo visual, porém com conteúdo diferente. E eu posso enviar quantas propriedades eu quiser. Mas, como você bem pode estar percebendo, eu tenho aqui um erro nas minhas propriedades. Isso é dado porque eu estou usando TypeScript. Quando a gente usa TypeScript, toda função do nosso código, a gente precisa declarar exatamente qual que é o formato dos parâmetros que essa função recebe. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma interface, chamar meu botão props, ou seja, quais são as props que o meu botão pode receber. Então, ela vai receber um texto que é uma string, certo? Uma propriedade texto que é um texto, uma string. E aí eu venho aqui e boto dois pontos, meu botão props. Pronto. O que isso é legal? Veja, já parou o erro. Isso aqui é interessante porque agora, se eu vier aqui no props, apagar o texto e dar um ctrl espaço, ele já traz para a gente uma inteligência, ele já sabe quais propriedades existem. Além disso, quando eu for utilizar o meu botão aqui embaixo, se eu não enviar o texto, ele dá erro. Ele fala que o texto está faltando, o texto é obrigatório. Se eu vier aqui, dar um ctrl espaço, veja que ele já traz para a gente o texto aqui, como sendo uma propriedade obrigatória no React. E aí eu envio o texto, por exemplo, oi, salvo e está lá o meu botão. Então, o TypeScript, ele traz essa inteligência na hora da gente escrever o nosso código aqui no VS Code.